E eu estou apresentando dois projetos, um projeto de lei alterando a legislação que regula a ABIN e outro projeto de resolução alterando a resolução número 2, que é a resolução que regulamenta a SECAE. Com o objetivo, é que a ABIN forneça, não a pedido dessa comissão, mas por ofício, dever de ofício, as informações sobre o seu orçamento, onde ela gasta os seus recursos e também as operações que ela realiza, para que essa comissão possa efetivamente ter esses elementos regularmente para poder fazer seu trabalho. Eu acho que a gente precisa ter uma efetividade maior para não ter novamente fatos como esse que aconteceu e todo esse conjunto de questões. Então, eu estou apresentando, no caso do projeto de resolução, eu preciso das assinaturas de deputados e senadores. Então, eu vou pedir aos senhores que, se puderem, nos dê um apoiamento para que esse projeto possa tramitar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.